Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do verão está chegando, olha aí para quem fala que eu trato mal os meus duplicantes, são tratados como reis aqui, alimenta boa alimentação, boas estruturas de recriação, vocês não sabem de nada, olha aí a tranquilidade desses duplicantes, nem parece que tem trabalho para fazer, olha aí, ainda chegou aqui a Valentina ainda também, só alegria. Bom, vamos lá, eu preciso iniciar aqui, finalizar na verdade o projeto aqui, do jeito que ele está aqui atualmente ele já está cumprindo com a necessidade, ele já está fazendo o que deve ser feito aí, eu preciso dar uma focada melhor na minha produção de aço, né, e para focar melhor na minha produção de aço, eu preciso iniciar a minha criação de cascudos, deixa eu ver onde é que eu poderia colocar uma criação de cascudo aqui, então a questão é que eu posso colocar em qualquer lugar, né, essa é a verdade, mas assim, é que vai sair dessa criação muito dióxido de carbono, né, porque geralmente eu faço a sala do cascudo já junto com a sala do... da produção de... de etanol, né, porque aí eu já produzo a alimentação deles na terra poluída através da madeira. De qualquer forma, eu tenho planos de fazer a criação de pipe também, né, a galera pediu uma criaçãozinha de pipe aí meio bugada, então eu vou providenciar ela também nessa série aqui, né, eu acho que o ideal é ficar realmente próximo a essa sala do vapor aqui, ó, né, porque aí a gente manda os excedentes para cá e apesar que eu tenho esse cara aqui, né, a estação de açougue aqui, agora eu lembrei, o cara veio falar nos comentários aí esse tempo atrás aí, é, já tá cheio de mod e ainda por cima, como é que é que o cara falou? Tá cheio de mod e ainda por cima fica usando glitch, mano, eu não sei de onde é que esses caras aparecem, velho, eu não sei de que buraco que esses caras saem, tá ligado? Os caras trombam com o meu conteúdo, tá ligado? E tipo, os caras não têm a mínima ideia, tá ligado? Da história que tem por trás do negócio e, tipo, quer dar palpite, tá ligado? O cara tá completamente perdido, mano. A série é com o mod. Eita, esqueci de abrir aqui. Ah, não tem problema. A série é com o mod, mano, então, putz, mano, já começou mal, né? Eita, pomba, isso aqui tá... Ah, não, pensei que tava 900 graus, é 900 quilos. Então, vamos lá. Eu vou dar continuidade na sala do vapor, né, nessa sala aqui, então vamos copiar essas turbinas aqui, vamos ver até onde eu consigo pôr turbina. É que aqui vai ser o seguinte, ó, se tirar essas daqui, aqui vai caber uma, duas, três, quatro, cinco. E aí, aqui, a gente desce com o andame, né? Porque aí fica cinco de cada lado. Onde é que vai descer com o andame? Seis. Ah, uma turbina ficou no final ali. Aqui deu maior. Deixa eu ver aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ficou um maior pra lá. Não tem problema ter uma saídinha fechada, mas... Aqui não precisa, né? Aqui vai ser um, dois, três, quatro. E aí fica com três saídas, pelo menos aqui. É, basicamente vai ser isso. E aí aqui eu abro aqui, abro aqui, ó. E coloco um andame pra descida. Vou colocar esse bonitinho aqui. Tem material pra caramba? Fazer em escadinha. E aí depois que eles fizerem essa escadinha aqui, eu tiro essa parte. Eles vão ter acesso a essa área. Certo? E aqui desse outro lado aqui, eu preciso aplicar a mesma coisa que eu fiz do lado de lá. Né? Sempre pingando pra cá. É, mas eu acho que eu não vou fazer agora, não, essa área aqui, viu? Porque... É que assim, a gente já tá chegando no limite do cabo de 20k. Né? Já tem uma carga potencial aí de 17.400. Mais 2k e 600 aí na rede, né? Já era. Já eu preciso começar a trocar os cabos de alta potência. E aí eu preciso esperar acumular um pouco mais de material. Porque na hora que eu começar a trocar esses cabos aí, vai detonar o meu metal refinado. Então vamos lá. Se eu vou começar a disponibilizar material pra trabalhar com os pips, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou estabelecer já uma reta aqui do menor caminho possível. Deixa eu... Menor não, né? O maior. Por enquanto é aqui, né? Peraí, deixa eu marcar aqui. Deixa eu ver se é aqui mesmo. É aqui, não tá pegando no neutrônio. Vai descendo. Vai descendo. É, aqui também não pega no neutrônio. Aqui pega. Onde mais pega? Só ali mesmo. Ali é, realmente tá bem. E aí eu estabeleço isso aqui como a rota de transição... Cadê? Dos tubos, né? Vamos começar... Porque agora o plástico começou a sobrar. Então seria aqui, ó. Esse aqui é o mais distante, né? É. Esse é o neutrônio mais distante. Eu vejo a galera reclamar que o... O... O neutrônio atrapalha meus layouts. Que não sei o quê. Que dá pra deletar o neutrônio. Que fica... Mano, é um jogo, galera. Mano, não tem... O neutrônio tá aí. Ele tá aí pra atrapalhar mesmo. Tá? Te incomoda? Eu coloco o mod aí que tira o neutrônio. Não adianta você... De qualquer maneira, você vai ter que usar algum tipo de glitch, né? Pra evitar o neutrônio. Então, mano, não adianta. Ou você aceita. Vou colocar daqui. Até aqui, por enquanto. Só pra marcar, né? Só pra eu ter... Depois não me perder. E desmonta aqui. E aí, do outro lado, a gente vai fazer o projeto da... Da descida e da subida aqui. Opa, não é aqui. É aqui, na verdade, né? É aqui, ó. Da descida e da subida. Porque a ideia é dar aquela trabalhadinha no petróleo também. Logo mais. Deixa eu acelerar o jogo aqui. Tá, devagar. Aqui, assim, ó. Né? E aí, eu já começo a ter visualização do mapa. Então, vou começar a entrar nesses espaços aqui de dentro. Aqui não dá pra fazer muita coisa nessas áreas que sobraram aqui dentro. Não, mas se pegar a grosso modo aqui, né? Dá umas salas aqui, ó. Mas não vai importar, não. Eu tô mais... É medindo mesmo. Porque desse lado vai ser diferente do lado de lá. Ó, os aplicantes já estão trabalhando, já. E aí, o petróleo vai começar a vir aqui pra baixo, né? Pra ter acesso a essa área inferior do magma aqui, é... A melhor maneira sempre é pelo lado direito, né? Porque aí, se você quiser bombear o magma, é muito mais fácil bombear ele pelo lado direito por causa da posição da bomba, né? Ela bombeia do lado esquerdo, né? No bloco do lado esquerdo dela. Então, ela bombeia em cruz nesse ponto aqui, assim, ó. Ela bombeia em cruz. Então, aqui ela vai bombear em cruz essa área aqui. Então, se você colocar ela lá do outro lado pra tentar bombear a magma, pode te atrapalhar bastante. Então, o ideal é sempre entrar pelo lado de cá. Eu vou colocar aqui uma parede pra eu ter um acesso pra descer aqui depois. Então, vou colocar uma paredinha aqui. bloco do elemento mais próximo, não tem problema. Deixa eu até tirar essa barrela já daqui. Aqui. Dessa forma. E aí, eu meto aqui uma porta de airlock. E aí, eu tô espalhando os duplicantes pelo mapa, né? Agora. Né? Porque aí, depois eu ganho acesso por aqui. Eu tô pensando em fazer... Em fazer resfriando o magma. Né? Como tem muita água. Apesar que a água tá descendo, né? Ah, não. Não tá descendo, não. Tem bastante água ainda. Tem bastante água. Tá tranquilo. Tá, então aqui a gente já deu início a algumas coisas, né? A parte lateral, né? O deslocamento lateral. Os duplicantes pelo mapa inteiro. Esse lado aqui vai ser a mesma coisa também. A gente vai fazer depois. E aí, a gente vai começar a trabalhar com o petróleo. E a sala onde eu vou criar os pips, a princípio, eu acho que vai ser aqui, ó. Vou até puxar essa escada aqui. Até aqui, por enquanto. Porque aqui é muito quente, né? Essa área aqui. E põe um poste de bombeiro aqui. E aí, aqui a gente já começa depois a fazer as tubulações. Né? Como isso aqui não dá pra remover. Eu nem ativei ainda. Vou mandar ativar isso aqui. Aí, isso aqui sai também. Pode desconstruir tudo dessa forma. E eu acho que aqui dá uma boa... Um bom local pra fazer criação. Né? Porque aí a gente vai subindo por essa lateralzinha aqui, ó. E aí, sobra espaço pra tubulação. Sobra espaço pros dois lados. Os pips já tão aqui pertinho. A sala tá valendo, né? Tá valendo a sala. Tudo ok. O problema quando você inicia as criações no Oxygen All Included é que geralmente, mano, dependendo aí do que você for fazer, você nunca vai ter duplicante suficiente pra manter as criações escovadas, né? Dependendo do tipo de criação que você faz. Né? Então, você tem que tomar muito cuidado na escolha do que você vai realmente criar, do que você vai focar pra criar. Porque leva muito tempo escovar criaturas. Né? O duplicante tem que se deslocar até lá, fazer o trabalho, depois... E aí tem... Dentro do criadouro tem pelo menos oito criaturas, geralmente, né? E aí depois pra ele ir pro outro criadouro, né? Tem que abraçar os ovos, tem que carregar comida. Então acaba onerando bastante os duplicantes mesmo. Mas não é um problema de fato, não. Eu vou deixar uma parte embaixo aqui disponível pros duplicantes passarem. Mais ou menos assim. E vou isolar uma área... Aqui dá pra desmontar tudo, né? Isso, beleza. E vou isolar uma área mais ou menos assim pra criação dos pips, ó. Deixa eu ver aqui. É quatro pra lá e quatro pra cá, né? Seria nove blocos. E aí aqui seria mais nove blocos. E sobra quanto? Sobra sete. E aqui faz uma área de acesso, né? Aqui vai ter que ter as portas pra... A porta pra entrar. Tem que ter o local de escovar. Aqui dá um total de noventa e nove blocos. E aí a gente depois vê o que que põe pra zerar. Então a altura vai ser essa aqui, ó. Eu acredito que duas criações de pips sejam o suficiente. O duplicante preso. Tinha que ser o careca, né? Cadê onde é que nós estávamos? O projeto das turbinas... Não parei não, tá? Eu só não preciso finalizar ele agora. Porque o que ele tá fazendo aqui pra mim já é o suficiente no momento. Ele tá mantendo as baterias no talo aqui, ó. Então tá tranquilo. O sistema tá automatizado. Olha lá. Tá vendo? Tá até rolando aqui, ó. Então tá bem tranquilo aqui. Eu só precisava mesmo era... Tomar cuidado talvez... Com os produtos, né? Eu acho que eu deveria sim... Ir mexendo nisso aqui também. Vamos meter um coletorzão. O ideal é que ele fique um pouco longe. Mas ele tem acesso à parte onde pinga. É, o problema é que desse lado aqui eu meio que... Dei uma abusada, né? Mas eu acho que aqui dá bom, ó. Escaldando, ok. Acho que aqui dá bom, ó. Um coletor de aço. Como aqui é a área que sempre resfria primeiro... Não é tão ruim assim. Vamos lá. Eu nunca testei colocar o... Como pinga sempre bastante água aqui... Eu vou testar, vai. Vamos ver. Eu nunca testei colocar perto... O carregador de transporte. Vou colocar aqui. E outro... Por que que não dá pra pôr... Ah, tem o... Sensor de temperatura. Tá bom. Põe ele aqui. Tem duplicante escaldando aí. Ô! Como é que você veio parar aqui, maldito? Ah, não é que ele começou esse negócio de... Passar sem o traje de novo. Tinha resolvido, né? Ele não consegue nem voltar. Por quê? Ele tá inalcançável. O que que ele aprontou aqui, mano? Aqui ele sai. Sai daí, ô vagabundo. O que que ele aprontou, mano? Inalcançável? Ah! Travou. Eu me travei aqui, ó. Cadê ele? Ele não entrou lá de novo, não, né? Tava inalcançável. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Vou tirar esse aqui. Vou colocar na mesma altura. E aqui a gente vai brincar de passar trilhos agora. Pode ser de minério de cobre. Não tem problema. Eu tenho bastante. Tenho muito minério ainda pra pegar, né? E aí esse material vai começar a pirulitar. Posso até passar ele por dentro desse bloco sem problema. E aí ele vai vir por aqui. Vai aquecer. Vai subir aqui. Vai aquecer essa área. Vai subir aqui. Aí, ó. Coisa linda. Volta por aqui. Será que eu deveria primeiro subir? E depois voltar resfriando? Acho que não, né? Lá embaixo sempre é a parte mais fria. Onde pinga a água sempre é a parte mais fria. Vem por aqui. Por aqui. Só não sei onde é que eu vou fazer essa verificação. Vem por aqui. Aqui já deu ruim. Mas eu acho que seria isso aqui. Depois aquela parte vai sair, né? Basicamente é isso. Aí eu posso pôr a verificação em qualquer lugar. Certo? Tem que ter uma ponte antes aqui, né? Da finalização. Pra dar o loop. E manter girando. E vai uma ponte aqui, ó. Dessa forma. Né? Pra manter o loop ativo. E aí eu só preciso colocar... Decidir onde é que eu vou fazer a saída. Disso aqui. Mas basicamente é isso. E aqui do outro lado é a mesma coisa. Vai sair por baixo. Essa área aqui vai ser grande assim mesmo. Talvez eu poderia até... Dar o loop aqui assim, ó. Aqui assim. E aí volta por aqui. Ah, pode ser assim. Não tem problema. E a mesma coisa do outro lado. Sobe até lá. Depois desce. E vem até aqui onde eu vou pôr uma ponte. E aqui ele encaixa de volta. Pra dar o loop infinito. Dessa forma. E aí as duas verificações vão jogar esse material pra onde? Poderia fazer as duas aqui em cima, ó. Sem problema. O interrompedor aqui. Um aqui e um aqui, ó. Dessa forma. Um sensor térmico de trilho pra cada um. Um aqui e um aqui. Né? Porque aqui é o ponto de vai retornar o material. Né? É sempre bom colocar depois de todos os loops aí feitos. Vai distribuir esse calor entre as turbinas. Então tá tudo ok. Não sei, mano. Só vai funcionar quando a gente ligar. Então até lá. Paciência. Isso aqui vem pra cá. Aí o trilho de saída. Que vai puxar o material frio. Vai fazer a verificação. Vai puxar o material frio. É. Eu não posso pôr aqui. E agora? Eu teria que fazer igual eu fiz lá embaixo, né? Primeiro armazenar num local seguro. Mas vai ter que sair daqui. Bom, a princípio vamos colocar aqui, ó. Depois a gente vê o que que faz. Olha, eu acho que realmente eu não tenho muita opção não, viu? Acho que eu vou... Por enquanto deixar por aqui. Depois a gente vê o que que faz. Não seria o ideal. Realmente não seria o ideal. Mas... Vambora. Não é preciso começar a tirar o material lá de dentro. Não seria o ideal até mesmo, porque tem água aqui. Tem poucas gramas. Eu poderia... Colocar essas turbinas dentro de algum líquido. Iria ajudar, né? Olha a temperatura aqui, ó. Essa área aqui as turbinas ainda estão funcionando normal. Mas daqui pra cima já deu ruim. E aqui eu cancelei, né? Então... Vou puxar esse cabo aqui. E aqui, ó. É que eu não coloquei aqui o coletor, né? Vou colocar aqui pertinho mesmo. Essa área aqui vai acabar ficando quente. Eu não sei se vai dar certo. Já tá quente, ó lá. Já tá. Tá ficando aqui a 300 graus. E o carregador de transporte só suporta. Será que é por causa da condutividade do bloco de janela? E se eu diminuísse um pouco essa condutividade? Pra não pegar tanto esse calor. Apesar que tá indo pra placa de condução, né? Realmente não dá muito certo não colocar... Perto. Toda vez que... Entrar material vai ter problema. E aí aqui a gente coloca pra tudo menos... Menos... Diversos absalitos. Né? Porque esse não diminui a temperatura. Pode rodar aí um milhão de anos aí. Que não vai baixar um grau. Dessa forma. E aí já começa a tirar esse material quente daqui. Só que eles não vão alcançar isso aqui, né? Deixa eu passar um... Um andame aqui, ó. Pronto. Eles alcançam tudo aqui nessa área. Perfeito. E aí aqui... Toda vez que estiver abaixo... De... 130... Difícil, hein? Vou colocar 140. Ó, tá vendo? Tá 250 graus aqui em cima. Mas também essas turbinas aqui não estão puxando, né? Então não tá tendo essa movimentação do vapor como deveria. Inclusive... Já deu, né? A pressão aqui, né? Já deu. Deixa eu dar um clears aqui antes que eu esqueça. Porque a pressão do vapor aqui até passou. 150 quilos. Mas quando todas as turbinas estiverem funcionando... Esse vapor não vai conseguir ficar tão forte aqui embaixo. Certo? E aí logo mais a gente dá início ao processo do urânio, né? Vamos montar isso aqui. Poderia talvez até começar a colocar desse lado aqui, ó. Ela... Não, não posso pôr aqui porque ela fica... Deixa eu pensar. Ela fica inundada, a máquina de... A centrífuga de urânio, né? A centrífuga de urânio? Nem lembro o nome. É, a centrífuga de urânio. Ela fica inundada. Então aqui não é um bom lugar pra colocar ela, não. Quando pingar aqui o lixo radioativo, ele vai escorrer pros dois lados. Eu posso tirar... Fazer isso aqui, então, ó. Coloco um bloco aqui. E aí ele vai pingar aqui dentro, ó. E daqui a gente vai levar pra superpressurizar o lixo. E do outro lado eu faço a mesma coisa. Aqui assim, aí eu ponho uma bomba. Bom, eu posso mudar isso aqui a qualquer momento, então... Dá pra fazer dois aqui, né? O problema é que esse aqui vai alcançar lá. Não, ele não alcança no chão. Beleza. Tirar essa escada aqui. E a gente já começa a processar um urânio já enriquecido. Ele libera urânio na forma líquida, né? Não tem temperatura de sobreaquecimento. O alumínio seria muito fraco, né? Então vamos de ferro. Um aqui. E um aqui. Ah, essa saída aqui não existe, né? Eu achei que ela ia me atrapalhar. Então eu posso colocar o autocoletor aqui. Essa água aqui vai acabar tendo problema aqui, né? Deixa eu inverter essa ponte. Ou eu pingo esse restante de água aqui dentro. Pingo. Pingo. Porque a coisa... A gente movimenta isso aí. Isso aqui conecta aqui. Isso aqui desconecta daqui. Aí, pronto. Como é que tá a construção dos trilhos? Quase pronta. Copio as configurações daqui pra cá. Eu acho que eles não alcançam esse trilhozinho de baixo. Pelo visto eles não alcançam. Vamos remover a entrega manual, né? Dos reatores. Isso é mod, tá? Isso é mod. É, conforme o esperado... Deu ruim aqui, né? Tem que realmente colocar ele mais pra cima um pouco ali. Já era esperado. Já é isso mesmo. Na hora que eu construí eu já sabia que ia dar problema. E aí esse aqui... Esse aqui eu não sei... Ele também deu uma quebradinha. Eu vou ter que mudar ele também. Só que aqui eu tenho um problema que é o meu autocoletor, mano. Essa saidinha de líquido aqui... Ela deveria estar aqui, ó. Ou não? Deixa eu ver aqui. É, se eu colocar ela dois pra cima... Eu consigo colocar esse cara aqui, ó. Mas aqui eu vou dar prioridade pra sair. Então eu vou colocar ela aqui, ó. Converter aqui os canos. E aí vai um pra cada. 10 quilos pra cada. E aí eu posso mudar esse cara daqui pra cá. Pera aí. 1, 2, 3... 4... Acho que é aqui, né? Acertei? Não, era um pra cima ainda. Deixa eu colocar ele aqui agora. Aqui. E aqui. Como é que ficou aqui agora o cano? Deixa eu ver. É isso mesmo. Essa saída de líquido sai. Esse aqui pode desmontar. Já tá passando todo o material, ó. Só não tá funcionando porque tá desligado aqui, né? Esqueci de puxar o fio até lá em cima. Aqui. E aqui. Já copia as configurações deste pra este. Coloca esse cara aqui onde ele deveria estar. De aço, claro. Esse aqui desmonta. Uma coisa que seria facilmente resolvida com... Com o Nióbio, né? Com o Nióbio isso aqui não seria problema nenhum. Mas tudo bem. É essa altura aqui? Não, pô. É um pra baixo. É aqui. Agora eu vou ter que trocar a ponte de lugar. Ela tem que ficar antes desse cara aqui. Aí fica assim, ó. Um aqui e um aqui. Esse cara aqui desmonta. Vamos ver como é que ficou. Só precisa dar o players aqui, né? Aqui. E aqui. Pronto. Isso resolve tudo. Certo? A prioridade vai ser da ponte. Só vai sair material daqui quando a ponte não soltar nenhum material aqui. Então... E essa ponte aqui desaparece. Já voltou ao normal. Aí eu copio as configurações deste para este. E o giro volta ao normal. Certo? E o material vai ficar girando aqui. Enquanto o vapor estiver quente, o material vai girar. E aí faltou, né? O esquemão agora aqui das placas de condução para conduzir essa temperatura mais fria daqui, né? Que o vapor aqui está em torno de 180 graus. Mas o vapor aqui em cima está a 245. A gente precisa igualar essa temperatura com placas de condução térmica. Mas vai placa de condução térmica para a bexiga. E eu vou torrar alumínio agora, hein? Vamos começar a subir essa temperatura. De dois em dois. Lembrando que dez placas dessas são oito toneladas, tá? Aqui... Até aqui por enquanto. Para igualar o outro lado, né? Opa! Essa aqui não. Essa aqui não pode ser de alumínio. A de alumínio é dessa aqui para cima. Porque o alumínio... Pode ser que ele não aguente, né? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Quanto de alumínio tem ainda? Quinze ca... Ô, louco! Nove. Dez. Onze. E aí vamos colocando aqui intercalado. Para subir essa temperatura. Apesar que essa aqui não, né? Desse lado aqui não. O ideal mesmo é colocar uma placa de condição térmica encostada na outra, tá? Eu só estou separando assim. É... Porque por enquanto eu não vou ter o suficiente, né? Para manter a temperatura. Acho que a princípio assim já vai dar um... Vai dar um alívio já, né? Na temperatura aqui dentro. É mesmo que os resfriadores aquáticos aqui já começaram a abrir o bico, né? Deixa eu passar para cá. Só dá para fazer mais dez. Trazer a temperatura de lá para os resfriadores. Pronto. Até aqui. Isso aqui já vai dar um alívio bom já na temperatura. Até mesmo porque eu vou ter que colocar mais resfriadores ainda aqui, né? Beleza. O material está passando aqui a 246 graus. Já era esperado, né? Será que seria interessante eu dar uma parada nesse sistema? Nessa saída aqui de magma? Até mesmo porque só tem mais 20 mil quilos. Ah, deixa ele acabar. Né? Beleza. Deixa torrar esse magma aí. Não tem problema não. Porque a maior parte desse calor, né? Não se enganem não, tá? Não é porque está acabando o magma aqui que eu já gastei toda a temperatura. Não. A maior parte dessa temperatura está acumulada nessas rochas ígneas aqui, tá? Olha lá. Tem 25 toneladas, 25 toneladas, 18 toneladas de rochas ígneas acima de 1300 graus. Tá? Então isso aí ainda gera muita energia esse daí. E aqui agora na centrífuga, acho que eu posso tirar esses dois caras daqui e começar a trazer todo o urânio pra cá, né? Porque aí ele faz a entrega automática aqui do urânio. Ficaria nessa posição aqui assim, ó. Dá pra pôr ele aqui até em pé. É, aqui não dá pôr em pé. Tem que ser deitado, então tem que tirar mais este e este. E aqui eu vou armazenando o meu urânio. Minério de urânio, né? Dessa forma. O urânio que vai sair daqui, ele é acima de 130 graus, ele fica líquido, né? Ele só fica sólido abaixo de 130. Deixa eu confirmar aqui. Tô meio enferrujado do urânio. Aqui, ó. Urânio líquido. Ele vira rocha gasosa a 4131, né? Então a gente pode aquecer ele muito, né? Mas resfriamento mesmo, ele só... Ele tem que ficar abaixo de 132 pra ficar sólido. Não é um bom lugar pra deixar ele, não. Pior que eu acho que aqui, dessas... Se jogar aqui, vai pingar aqui em cima. Na verdade, vai pingar aqui em cima. Então não... Bom, na verdade eu queria manter ele líquido, sim, um tempo. A gente pode usar ele nas refinarias, né? Pra subir altíssimas temperaturas. Colocar o autocoleitor aqui. Pra cá pode começar a trazer o minério de urânio. Depois eu... É que não tem muito também, né? Pra trazer pra cá. Então quando escavar, eles já vão trazer pra cá e já era. Minério consumível... Não, consumível não. Minério de metal. Aqui, ó. Urânio. Pode começar a trazer já. Pegar isso aqui na energia. Subir mais um bloco isso aqui de altura. E aí eu acho que eu vou... Eu posso até... Criar uma maneira aqui de deixar isso aqui. É que se ele não dá, ele já para, né? Então poderia fazer isso aqui só por enquanto, ó. Pinga aqui mesmo. Não tem problema de ficar líquido aqui no chão. E aí quando chegar numa certa quantidade aqui, ele mesmo vai... Vai cessar a produção. E aí como é que vai ocorrer a entrega nesses caras aqui? Deixa eu começar a remover. Montar. Bom, vai sair daqui um... Um auto-coletor, né? Que vai... Esse cara aqui, ele vai entregar o minério de urânio e vai entregar o urânio enriquecido pra este aqui, ó. E aí esse aqui, ele vai fazer o processo de entrega do material com... Como ele vai fazer essa entrega? É uma placa de pressão. Vai ter uma ponte aqui. Peraí, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Vai ter um limitador, né? De pacote. Que ele vai receber... Aqui eu não posso pôr. Aqui também não, porque aqui vai ter a ponte, né? Acho que eu posso pôr aqui, ó. E aí eu vou entregando um por um separadamente. Quanto eu deixei de altura? Dois. Aqui. Aqui. E aqui. Dessa forma. E aí eu vou trocar isso aqui por uma... Placa de pressão aqui. Ah, não posso trocar direto. Tem que desconstruir, né? Pra entregar de pouquinho em pouquinho. Ah, é verdade. Tem que caber o coletor. O autocoletor, né? Isso aqui eu coloquei no lugar ruim. Fiz errado já. Como é que eu vou fazer essa entrega automática? Colocar aqui as plaquinhas de pressão. Tá certo. Dessa forma tá correto. Não. Parou isso aqui. Não, não era pra ter construído. Desmonta. Cancela. E cancela. Putz. Eu preciso de um autocoletor pra cada um. Pra fazer a entrega do... Do urânio enriquecido aqui, ó. Então é um aqui. Um aqui. Um aqui. E um aqui, ó. É, mas aqui lascou, né? Como é que eu vou fazer? Deixa eu só colocar a ponte aqui, ó. É, eu só tenho uma passagem daqui pra lá, ó. E aí eu não consigo colocar o cara aqui em nenhuma das posições. Não posso pular nem aqui, nem aqui, ó. O limitador. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou trocar essa ponte aqui. Vou inverter ela. Ela vai passar a ser aqui, ó. Ela vai passar a ser aqui. Aqui eu dou o clears. Dessa forma. E aí eu consigo fazer o que eu tava fazendo. Que era passar por aqui. E aí eu consigo colocar um limitador de pacote. Mas eu preciso colocar a saída, né? Nossa, cada hora eu me complico mais. Eu preciso pôr a saída, pô. Eu até posso colocar. Mas eu vou ter que dar uma volta por aqui pra soltar o material aqui em cima. Caramba. Não tinha pensado nisso. Ó, vou colocar. Vou fazer assim. Vou colocar aqui. Porque eu acabei me... É, aqui lascou. Que eu coloquei aqui, ó. Puts, mano. Eu vou ter que deitar esses autocoletor. Eles não podem ficar em pé, não. Não podem ficar em pé. Aqui não é o lugar pra os duplicantes ficarem passando, não, tá? Então depois que isso aqui estiver pronto. É, a ideia é que os duplicantes não entrem mais aqui, não. Fiz um monte de nato daqui. Vamos ver se vai dar certo aqui agora. Aí vai ter um autocoletor aqui. Aqui. Acho que posso pôr aqui, né? Um autocoletor aqui. Um aqui. E um aqui. Beleza. Dessa forma. E aí agora esse cara aqui. Ele tem espaço. Tem espaço aqui. Tem espaço aqui. E tem espaço aqui. Não é que tem que ter a saidinha, né? Dessa forma. Então o material vai ser entregue um por um. Assim, ó. Não é passando direto, não. E esse último aqui... Eu vou ter que colocar uma ponte aqui. Não vai ter jeito. Ele vai encaixar aqui. E aí pra cada um desses vai ter uma saída. Aqui. 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 E aqui. Uma ponte aqui. Certinho. Tudo certo, tudo certo. E aqui eu não lembro como é que eu fiz da outra vez. Eu não lembro porque a placa de pressão era pra fechar a saída de transporte. Acho que era. Aqui é pra contar os pacotes, né? Soltar os pacotes bem na moralzinha. Então é ligado nele mesmo. E aí aqui acho que é ligado. Eu acho que era assim, mano. Eu não lembro. Mas eu acredito que era assim. Dessa forma. Beleza. Só faltou o bloquinho aqui que eu falei que ia colocar, né? E aí já começa a funcionar. Aqui. Eu nem ia mexer com isso nesse episódio. Acabei usando o episódio inteiro pra mexer nisso, né? Mas tá bom. Acho que é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Se não for, a gente vai descobrir. Beleza? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Talvez no próximo episódio já dá pra ligar o reator de pesquisa. Eu não tenho motivo pra ligar ele agora. Até mesmo porque eu nem fiz a parte do encanamento pra saber onde é que eu vou armazenar o... Mas de preferência no local mais longe possível, né? Vou até começar já a passar umas escadas aqui, ó. Pra gente já ter acesso à parte alta toda do mapa. Os duplicantes ir construindo e a gente visualizar toda a superfície do planeta, do asteroide. Beleza? Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Falou.